Fala aí pessoal, beleza? Sou o WGG, mas eu estrago mais um vídeo com o Adnobai. No vídeo de hoje eu vou estar testando a Farum na rank de domo jogador. Essa arma aí nova que veio no escalão 21, gratuitamente. Pra você que pegou o escalão 21, você vai pegar essa arma aí gratuitamente. E temos aí a épica no escalão 50 que eu ainda não peguei. Vou estar mostrando minha classe de Farum aqui pra vocês. E no final do vídeo, como sempre, eu vou estar dando a minha opinião pra vocês. Se ela é meta, se ela não é meta, certo? Então vamos lá, minha classe de Farum é essa daqui. Eu coloquei o Cano Ranger 21,2. Ele aumenta em 60% a velocidade dos projéteis. Faz com que o tiro chegue mais rápido no inimigo, certo? Coloquei o Coronha de Maratona pra diminuir o atraso entre correr e atirar. Isso daqui é muito importante. Coloquei a empunhadora de agente de campo. Diminui o recuo vertical e horizontal também. Coloquei a munição Stanag 44 projéteis pra ter 44 balas no pente. E coloquei aqui o cabo Tiras Serpentinas. Diminui o tempo de mira em 30%. Cara, é uma classe bem equilibrada. É uma Assault pra você estar utilizando a média distância. A longa distância, dependendo da situação, ela vai ter um pouco menos de dano, né? E vai dar uma tremida. O dano dela é um pouquinho baixo, né? Para uma Assault, 24 de dano. Porém, a cadência dela é um absurdo, rapaziada. É um Assault SMT isso daqui, praticamente. 91 de cadência. A precisão e o controle ficou bem equilibrada. O 49 e 47. O alcance 52 e a mobilidade 83. Então, tipo assim, é uma arma pra Rush. É muito boa a média distância. A curta distância, dependendo aí da trocação com qual arma você vai estar trocando de tiro, você vai ganhar. E a longa distância, dependendo também de onde você vai acertar o inimigo, dependendo da distância que ele tá, você vai conseguir matar ele tranquilamente. Então, bora lá. Sem que a chapa partida aqui na ranking do jogador, eu volto com o restante do vídeo, certo? Bora lá, rapaziada. Acaba aqui o modo zona de conflito. Mapinha Quest, possivelmente. Vamos testar aí a Farum. Vamos ver se ela tá no meta mesmo, se não está no meta. E vamos que vamos. Tá muito bonitinho. Eu queria pegar a Épica, ainda não peguei a Épica no escalão 50. Não tem zona de conflito, velho. Tanta coisa, não. Bora jogar uma zona de conflito aí, velho. É, vou embora. Tem um cachorro no nosso time, velho. Relaxa que vocês têm WG, rapaziada. Tem até um cachorro no nosso time. Ei, cara. O cara falando. Tem até um cachorro no nosso time. Caraca, veio os três ali. Tem até um cachorro no nosso time. Carpoint contesta. Carpoint lost. Carpoint contesta. Carpoint contesta. O que? 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 O que?